Olá pessoal, hoje vamos falar sobre desconto. Teve um cliente, um cliente Planis, que sugeriu o seguinte, colocar um campo de desconto no corpo da nota. Esse campo calcularia o percentual se o valor total da nota. Por exemplo, se o valor for 100, ela lança 5% no campo de desconto e o sistema calcula 5 sobre 100 reais. Bom, isso que ela colocou não tem como fazer na nota fiscal eletrônica, não é possível. Mas, eu fiz aqui uma maneira para poder chegar perto. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar em cadastro de materiais, vou entrar nessa opção aqui, e vou verificar se eu já tenho um item chamado desconto. Se eu não tiver um item chamado desconto, eu vou incluindo um novo registro. Como eu já tenho, eu só vou alterar ele, e aqui eu vejo que coloquei desconto. A unidade, eu coloco o M, e uma classificação fiscal. Para desconto seria somente isso. Dá um OK. Vou aumentar a indigtação de notas fiscais, e vou aumentar em notas. Aqui nas notas, eu vou entrar alterando. Eu já tenho alguns itens, e aqui eu tenho um total de 102 e 40. Então, vamos supor que eu fiz dois itens, dez itens, nesse caso não vai importar muito. No último item, eu vou, então, fazer o desconto. Eu vou criar um novo itens. Aqui eu já vou botar o código do meu item, no meu caso 605, desconto. Eu tenho uma orelha chamada aqui, uma guia chamada desconto. Eu clico nela. Aqui já vai me aparecer em amarelo, total de produto, total de IPI, total da nota. E aí, se eu quiser fazer aquela opção desejada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma opção chamada aqui, ó. Deseja que esse item da nota seja um desconto. Eu vou marcar. Aí já vem a base de desconto. Então, vamos supor que eu vou botar a base do mês total da nota, 102 e 40. Percentual de conto, eu vou mandar aqui 5%. Ele já calculou 5,12. Quando eu marquei essa opção, ele vai levar esse valor para a tag V, desconto até o C. Agora eu vou dar um OK. Já apareceu o desconto 5,12. Já apareceu aqui, ó. Total da nota só 97,28. E vamos transmitir essa nota agora. Agora em cima da nota, vamos transmitir ela. Está gerando a nota escala. Está autorizado. E aqui aparece 5,12. O valor desconto. Bom, pessoal. A princípio, o valor desconto seria isso. Então, até mais. E aí